Quando nós falamos de complicações cardíacas pelos tratamentos oncológicos, temos que pensar se estamos durante os tratamentos oncológicos ou se estamos a falar à posteriori, para começar. Porque existem repercussões cardiovasculares da terapêutica oncológica durante o processo e aí, em conjugação entre a cardiologia e a oncologia, nós vamos otimizando a terapêutica e vamos vendo se é preciso alterar os fármacos, se é preciso diminuir a dose, se modificamos o tratamento, vamos otimizar de maneira a haver melhores repercussões cardiovasculares desse tratamento oncológico e isso é um determinado momento, que é durante. O pós-tratamento em alguns fármacos e em tratamentos de radioterapia podem-se manifestar à posteriori, nomeadamente na radioterapia ao fim de 10 anos, quando é radioterapia torácica, ao fim de 10 anos, olharmos para vermos se existe alguma repercussão em termos das coronárias e em termos das antraciclinas, de acordo com a dose cumulativa, também pode manifestar-se ao fim de anos. Mas é por isso que nós temos que controlar muito bem, no pré e durante, para depois poder fazer um follow-up e não haver estas repercussões à posteriori. Quando eu falo de fatores de risco cardiovasculares, nós estamos a falar de hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, portanto, trazer esses fatores de risco para o melhor controlados possível, para nós termos o doente em condições cardiológicas o melhor possível para poder receber os tratamentos antineoplásicos e à posteriori estarmos a fazer alguma vigilância, de maneira a sabermos que nos fármacos que têm repercussões à posteriori, como estava a dizer, as antraciclinas e a radioterapia torácica, fazermos o screening para estarmos em cima do acontecimento, de modo a que se houver alguma dessas repercussões, nós podermos atuar no imediato e poder tratar. Estamos a falar da parte da doença coronária, estamos a falar da parte das válvulas em relação à radioterapia, estamos a falar da função cardíaca em relação às antraciclinas. Olha, era bom que nós tivéssemos mais enfermeiros envolvidos, é assim, é muito importante, olha, para já durante os tratamentos o papel do enfermeiro é muito importante, porque muitas vezes são quem percebe primeiro ou a quem os doentes queixam primeiro de sintomatologia que pode ser secundária à insuficiência cardíaca ou são quem vai medir a pressão arterial num doente que está a fazer um anticorpo monoclonal e descobre que está com a hipertensão arterial secundária à terapêutica e que tem que começar a fazer terapêutica. Portanto, o enfermeiro é super importante nesta vigilância e nesta monitorização, porque pode ser a primeira pessoa a perceber-se disso e a dizer ao oncologista ou a enviar ao cardiologista o enfermeiro tem um papel fundamental durante o seguimento. À posteriori, temos também o papel do enfermeiro agora nas unidades de acompanhamento de unidades de saúde primeiras, porque à posteriori os doentes, quando têm alta dos centros hospitalares, vão às unidades primárias e aí também era muito bom que tivéssemos todos a alerta, seja o médico de família, seja o enfermeiro de família. Portanto, é sempre importante, porque na realidade isto é tão multidisciplinar que é muito importante médico, enfermeiro, farmacêutico, todos para o melhor do doente.